Com bastante alegria que a gente comunica que já estamos funcionando, já está atendendo aqui no nosso pronto atendimento o novo Raio X Digital, que deu trabalho para montar, mas que já está funcionando. Foram quantos dias de obras até chegar o dia de hoje? Foram 54 dias. Vieram profissionais de outra cidade para estar atendendo a nossa demanda. E agradeço a Secretaria de Obras, a nossa Secretaria de Administração, pela ajuda com os profissionais aqui do município para que esse sonho seja concretizado. E é um aparelho super moderno aqui para o pronto atendimento. Sim, é um aparelho de última geração, onde as imagens ficam armazenadas no próprio computador. E à medida que seja necessário, daqui a alguns anos, a gente consegue fazer essa busca caso haja necessidade. Agora, Angelita, a gente sabe que investir na saúde é um investimento que não tem nem como agradecimento. Quem ganha com tudo isso é com certeza a população do nosso município. Bom dia. Bom dia. Sim, com certeza. Para nós hoje é um dia de alegria. Só temos que agradecer a Deus por esse dia e por estarmos aqui com o Raio X funcionando. Sabemos que passamos por esses 54 dias que não foram fáceis, porque a demanda é diária. Mas graças a Deus passou e hoje estamos aqui com ele em pleno funcionamento. Quero aqui, também acho que precisamos deixar registrado, que é um aparelho que foi adquirido em 2020 pela gestora Renata, na época. Mas devido à pandemia não foi possível instalar, porque nós estávamos aí numa pandemia e não tínhamos como ficar sem esse Raio X. Então, foi onde a gestão, o prefeito, na gestão do domingo, agora nós zeramos os casos, conseguimos ficar um período. Na verdade, era menos, mas infelizmente as coisas não acontecem como a gente planeja. Teve que desinstalar outro e instalar esse novo. Então, quero aqui agradecer a equipe da Secretaria de Obras, em especial o Adriano, como pedreiro, o Jurandir, o público como eletricistas, que vieram e se dedicaram aqui, em tempo, para que as coisas acontecessem. E, claro, ao domingo, a toda a Secretaria de Saúde, que não mediram esforço para que isso acontecesse. Agora, prefeito, esse investimento, como eu falei para a vice-prefeita, esse investimento na área da saúde aqui do nosso município, mostra um pontapé mais do que inicial aqui no município de Alto Garça, principalmente aqui no nosso pronto atendimento. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, aí da TV Rio Garça. Hoje é um momento, como a Angelita disse, o Domingos aqui também. É um momento de agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque isso é uma vitória. que veio da primeira gestão, a secretária era a Renata, teve os problemas da pandemia de dois anos, então a gente quer agradecer, hoje ela trabalha em Rondonópolis, então hoje é uma nova equipe e está fazendo um excelente trabalho, tudo dando continuidade. O Domingos abraçou, juntamente com a Beth, sua esposa e todos os funcionários da saúde, a gente aqui agradece, através do secretário Domingos, que não está medindo esforço. As coisas, estamos lutando, né Angelita, também Domingos, para a gente, por nosso centro cirúrgico, que isso é uma promessa de campanha, mas veio pandemia, tivemos que parar, mas já estamos contratando as empresas, os outros aparelhos estão aqui, para a gente dar o quê? Um raio-x digital, última geração, o que isso aí vai facilitar, né, para o próprio Viola, que é o que comanda aqui o raio-x, né, aqui na saúde. Ele estava já mostrando o trabalho, como é realizado, a gente vê as imagens, assim, de uma fratura, ela é nítida. Então o que vai trazer isso aí? Facilitar o trabalho do radiologista, dos médicos e também vai dar uma qualidade de vida melhor para a população, porque a saúde é sempre o carro-chefe de qualquer administração. Todos são importantes, mas a saúde é o que mexe com a vida da pessoa. Então a nossa administração, a gente quer agradecer juntamente com a Angelita, né, que também, além de vice-secretária de obras, o pessoal veio aqui, abraçou, trabalhou, né, que nem citamos lá o secretário de obras, que é ela, juntamente com a equipe. O Jurandir veio aqui e fez um trabalho maravilhoso. Então nós temos gente competente dentro da prefeitura, que trabalha nessa parte de eletricista, né, e a gente agradece a todos, porque isso, o que a gente fala, como secretário Domingos, Angelita, é um trabalho de todas as secretarias. Para que isso aconteça, vai passando no tributo, é vigilância, para ser tudo aprovado. Então isso é um trabalho de todos os funcionários e todos os secretários. Então fica aqui, população de Alto Garça, mais um presente aqui, né, e de trabalho. Então isso aqui vai dar muita qualidade de vida para todo o pessoal da nossa saúde de Alto Garcense. Está aqui um dinheiro investido na saúde que vai facilitar todo esse trabalho para todos aqui. Obrigado.